Questão 1. É considerado crime de trânsito. Letra A. Dirigir falando ao telefone. Letra B. Transitar pela contramão. Letra C. Participar de rachas. Letra D. Cruzar com sinal vermelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Participar de rachas. Uma dica. Leia o artigo 308 do CTB. Questão 2. É proibido a todo contorno de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passadírios. Letra C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, é proibido a todo condutor de veículo. Veja que a questão fala. É proibido. Veja que a alternativa A. Essa alternativa está correta. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando houver local apropriado para o retorno. Isso está correto. Não é proibido fazer isso. Letra B. Cumprimentar os passageiros também não é proibido. Nem dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Também devemos fazer isso quando for solicitado passagem pela esquerda. O proibido aqui somente é a letra C. Questão 3. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo... Letra A. Infração gravíssima, com retenção do veículo. Letra B. Infração grave, punida com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração média, punida com multa e retenção do veículo. Letra D. Infração leve, com retenção do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. É uma infração média, punida com multa e retenção do veículo. Veja que está falando... Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado, fora de marcha, em ladeiras, o condutor está cometendo uma infração média. Vejam as infrações médias para vocês ficarem por dentro das infrações médias. Questão 4. Questão 4. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivos. Letra A. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. E letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. De indicação. Estas placas podem ser usadas de modo excessivo. Aqui, modo excessivo. Quanto mais placas tiver, melhor. Não perdem em eficiência. Veja aqui. Estas são as placas de indicação. Questão 5. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao termo de um ano, se o mesmo tiver cometido. Letra A. Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Ser reincidente na infração de natureza leve. E letra D. Uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Aí, ele vai ter que fazer novamente a prova de habilitação. Que é que não será permitido. A Carteira Nacional de Habilitação não será permitida, nem conferida no caso, ao portador da permissão para dirigir ao termo de um ano. Ele já pode estar dirigindo, já está com a permissão, mas se ele tiver cometido uma infração de natureza grave ou gravíssima, aí ele vai ter que fazer de novo a prova de habilitação no DETRAN. Questão 6. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Letra A. Por 90% do seu valor. Letra B. Por 80% do seu valor. Letra C. Pela metade do seu valor integral. E letra D. Sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Por 80% do seu valor. Grave essa resposta. Que está falando sobre o pagamento de multas. Veja aqui. Poderá ser efetuado até a data do vencimento. Veja aqui. Até a data do vencimento. Então, vai ser por 80% do seu valor. Passou da data do vencimento. Aí já perde esse desconto. Questão 7. A esplaca de sinalização. Quanto a sua função classifica-se em? Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertências e faixa de proteção. Para pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Veja que aqui na letra B, tem a palavra semafórica. Não existe placas. Aqui, placas de sinalização. Semafórica. Semafórica não é placa. Então, aqui já tem o erro aqui. Na letra B, também tem um erro. Na letra C, também tem um erro. E na letra D, faixa de proteção para pedestre também não é placa. Tem outro erro aqui na letra D. Questão 8. A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos é pintada na cor. Letra A, branca. Letra B, azul. Letra C, amarela. E letra D, preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, amarela. Essa é a cor da marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos. Ela é pintada na cor amarela. Questão 9. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas adotando uma postura adequada, sendo letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso e ousado. Letra C, agressivo e rápido. E letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, cuidadoso e atento. Veja que a letra B fala ousado. O ousado aqui não pode ser usado. O condutor não pode ser usado, no caso. Cuidadoso ele está certo, mas o ousado não. Agressivo também não pode ser, nem também ser rápido. Está errado duas vezes. Decidido ele pode ser, mas agressivo não pode. Então, tem um erro aqui também. Questão 10. Considera-se a utilização das vias por letra Pessoas e Animais Isolados ou em Grupos. Letra B, pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Letra C, veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D, pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Aqui uma dica. Sempre na dúvida, você escolha a alternativa mais completa. Veja que aqui na letra A, ela é uma alternativa menos completa do que a B. E sempre aparecem as palavras se repetindo. Veja, pessoas e animais. Pessoas, animais. Sempre está aparecendo. Veículos, na letra C, conduzidos. E aí, aqui na letra, por condutores habilitados. Pessoas e veículos conduzidos ou não. Aí, sempre está se repetindo. Quando você vê uma questão e na hora da dúvida, você não estiver 100% sabendo da alternativa, marque a mais completa. A alternativa correta é a letra A. Será eliminado. Vamos à próxima questão. Questão 12. Não manter acesa a lanterna ao transitar com veículos sob chuva, neblina ou cerração durante o dia, constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. A alternativa correta é a letra D, média. Essa é uma questão que sempre muita gente erra. Por isso, eu reforço que estude as questões médias. Questão 13. Deixar de conservar veículo na faixa própria, regulada pela sinalização, constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. E letra D, média. A alternativa correta é a letra D. Essa é uma questão difícil. É sobre infrações de trânsito média. A dica que eu dou também é que gravem, gravem essas questões e gravem muitas alternativas, questões que falam sobre infração média. O certo mesmo é estudar, decorar as infrações médias. As médias são questões, menos questões, menos infrações. Aí é fácil de gravar. Então, vá lá no CTB, estude as questões médias e também estude as graves. Questão 14. Transitar em rodovia com velocidade superior à máxima em mais de 20%. Constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. A alternativa correta é a letra B. Gravíssima. Pessoal, lembre-se da dica que eu dei. Sempre que aparecer questões que possam causar um acidente, um risco no trânsito, pode marcar gravíssima. No caso aqui, se a pessoa está transitando com uma velocidade superior, aqui ó, velocidade superior à máxima, mais de 20% da máxima. Então, lembre-se que pode causar um acidente. Então, já pode marcar gravíssima. Na dúvida, marque a gravíssima que vocês quase que 90% das questões que falem sobre causar um acidente é a gravíssima. Questão 15. Transitar com o farol apagado ou desregulado constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. A alternativa correta é a letra A, grave. Então, pessoal, como eu falei, estude as infrações grave. Mas, lembre-se também que quando aparecer questões aqui falando sobre farol, como nesse caso aqui, transitar com o farol apagado, são equipamentos do veículo. Apareceu algumas questões de equipamentos do veículo. Então, na dúvida, marque a grave. Questão 16. Conduzir veículos com equipamento ou acessórios proibido constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. A alternativa correta é a letra A, grave. Pessoal, as questões que aparecem de infrações graves. A dica que eu dou é que vocês gravem essas infrações graves. Estudem elas para, na hora da prova, você ficar bem atento e marcar a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar de reduzir a velocidade a níveis seguros ao se aproximar de aglomerações de pessoas constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. A alternativa correta é a letra B, gravíssima. Essa é outra questão que muita gente erra. E a dica é a mesma que eu passei anteriormente. Todas questões gravíssimas sempre aparecem risco de acidente. Veja que aqui fala deixar de reduzir a velocidade a níveis seguros. Velocidade, deixar de reduzir a velocidade a níveis seguros. Você falou seguros. Ao se aproximar de aglomerações. Isso aqui, se deixar de reduzir a velocidade, pode causar um acidente. Então, lembre-se. Como falei anteriormente, deixar de reduzir a velocidade pode causar um acidente. Então, se causa um acidente de trânsito, sempre é a gravíssima. A infração é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 18. A adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito será feita pelo... Essa é outra questão que muita gente erra e é uma questão difícil. Então, lembre-se. Quando falar em conteúdo, em currículo, vou sublinhar aqui. Currículo, falou em currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Lembre-se dessas palavras aqui, dessa frase aqui. Então, é do Ministério da Educação e do Desporto. Questão 19. A implementação das medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito é competência. Letra A. Da Polícia Rodoviária Federal. Letra B. Da Polícia Militar. Letra C. Dos órgãos e entidades executivos de trânsito. E letra D. Das Jaris. A alternativa correta é a letra... A. Da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, essa é outra questão que sempre está caindo e sempre as pessoas estão errando. É a competência da Polícia Rodoviária Federal. Lembre-se que falou aqui, Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Vou até sublinhar aqui. Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. É competência. Letra A. Da Polícia Rodoviária Federal. Questão 20. Transitar com o veículo derramando qualquer objeto que possa gerar risco à segurança do trânsito constitui infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. A alternativa correta é a letra... B. Gravíssima. A dica para acertar as questões gravíssimas é a seguinte. Houve risco de acidente. No caso, aqui gera risco à segurança do trânsito. Se houver risco de segurança de trânsito, de risco de acidente, pode marcar a gravíssima. Questão 21. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que... Letra A. Há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B. Letra B. A alternativa correta é a letra... Letra B. Há um cruzamento com via férrea logo à frente. Isso aqui é uma placa de advertência e indica um cruzamento de via logo à frente. A alternativa correta é a letra... A alternativa correta é a letra... Letra B. A alternativa correta é a letra... Há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Esta placa aqui. Veja aqui... Ela é estreita. Então, significa aí uma ponte estreita. É mais estreita do que a pista de rolamento. Questão 23. A placa... Aqui temos a placa. Informa. Letra A. Parada obrigatória. Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Veja que este veículo aqui é um veículo de grande porte. Pode ser um ônibus, pode ser um caminhão. E ele está à direita. A direita é desta setinha aqui. Este ônibus ou então um caminhão ou um veículo de grande porte. Ele vai ter que manter-se à direita. Questão 24. A placa, aqui temos a placa, indica. Letra A. Siga em frente ou à direita. Letra B. Sentido de circulação na rotatória. Letra C. Sentido de circulação da via. Letra D. Vire à esquerda. A alternativa correta é a letra B. Sentido de circulação na rotatória. Veja que forma. Aqui um círculo. Uma roda. Por isso chama rotatória. Está circulando. Fazendo aqui como se fosse uma roda. Girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 25. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D. Que os veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. A alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja aqui, nesta placa mostra aqui um pneu com uso de correntes. Pode observar que tem aqui neste pneu, ele está usando correntes. Então, é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Geralmente, usa-se essas correntes para transitar em terrenos alagados, terrenos arenosos, que é de difícil circulação. Aí, usa-se as correntes. Questão 26. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. A alternativa correta é a letra D. Vire à direita. Veja que é uma placa de regulamentação. Está mandando o condutor virar à direita. Questão 27. A placa de regulamentação. Aqui temos ela. Indica que... Letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com reboque tipo carritas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. E letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. A alternativa correta é a letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição aqui, indicando que é proibido o uso, o trânsito de caminhões na via. É proibido. Questão 28. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A. Vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. A alternativa correta é a letra B. Os espinil dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que no desenho aqui é uma placa de advertência e vê que o pneu está jogando cascalho. Então, aqui você entende que os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Questão 29. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. São as placas de regulamentação. Questão 30. A placa, veículos lentos, usem a faixa da direita, é de... Letra A, serviços auxiliares. Letra B, de advertência. Letra C, de regulamentação. Letra D, de indicação. A alternativa correta é a letra... Letra C, de regulamentação. Veículos lentos, usem a faixa da direita. Questão 1. É permitido transitar em marcha ré, segundo a legislação de trânsito, apenas para... Letra A. Fugir de situações de congestionamento. Letra B, fazer retorno em locais proibidos. Letra C, fazer pequenas manobras a fim de não causar risco à segurança. Letra D, retornar com cuidado, observando os outros veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, fazer pequenas manobras a fim de não causar risco à segurança. Letra C, essa é a alternativa correta. Letra A, letra A, obedecendo a legislação de trânsito. Letra B, desobedecendo ao limite de velocidade. Letra C, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra D, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra C, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra D, cuidado dessa questão, porque muita gente pode marcar a letra D. Mas veja que ele está desenvolvendo 30 km por hora. E a trânsito rápido, ela tem uma velocidade máxima de 80. E a metade de 80 é 40. Então, 40 é a velocidade mínima. Então, menos do que 40, ele já está desobedecendo ao limite da velocidade mínima. Questão 3, da passagem pela esquerda, quando solicitado é Letra A, uma infração de trânsito. Letra B, um devido condutor. Letra C, opcional, sendo questão de cortesia. Letra D, 1. A regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra D, vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, um dever do condutor. Sempre o condutor tem que dar passagem pela esquerda, quando solicitado. É obrigado, é um dever, é dar passagem quando solicitado. Questão 4, o condutor para circular com segurança deverá Letra A, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra B, obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Letra C, parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, em se tratando de transporte coletivo. Letra D, obedecer apenas a sinalização luminosa e das placas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Veja que é quase uma questão parecida com a anterior. Veículo para circular com segurança deverá ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Aqui, obedecer somente. Geralmente, quando tem a palavra somente, as alternativas estão erradas. Parar veículo para atender sinal de passageiro em qualquer local, aqui o erro está aqui em qualquer local, está errado. Obedecer apenas também, a palavra apenas, a sinalização está errado. Questão 5, o condutor em uma via deve certificar-se de que dispõe de espaço lateral suficiente e de que a visibilidade é boa para com segurança. Letra A, estacionar o veículo. Letra B, entrar a direita em outra via. Letra C, entrar a esquerda. Letra D, ultrapassar outro veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, ultrapassar outro veículo. Veja que o condutor está em uma via. Ele deve certificar-se de que dispõe de espaço lateral suficiente. Isso aqui tem que observar. E também tem que observar se tem uma boa visibilidade. Para agir com segurança. Ele tem que ter segurança para fazer a manobra. Questão 6, todo condutor de veículo tem como dever, Letra A, fazer sinal ou regulamentar de braços apenas quando for entrar à direita ou à esquerda. Letra B, parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, quando se tratar de transporte coletivo. Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela direita, quando a esquerda estiver interrompida. E a letra D, Acionar o dispositivo luminoso indicador de direção ou sinalizar por gestos convencionais antes de mudar de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, Adicionar dispositivo indicador de direção antes de mudar de direção ou sinalizar por gestos convencionais. Essa é a alternativa correta que todo condutor de veículo tem como dever. Quando aparecer essa palavra aqui, apenas, geralmente já está errada a alternativa. Aqui também. Vamos ver aqui o erro para o veículo, para atender ao sinal do passageiro em qualquer local. Está vendo outro erro aqui. E aqui, ultrapassar pela direita, está o erro aqui. Mesmo que a esquerda esteja interrompida, não se deve ir pela direita. Questão 7. As vias rurais são formadas por Letra A, entradas, saídas e estradas pavimentadas. Letra B, ruas, avenidas, vielas ou caminhos. Letra C, estradas e rodovias. Letra D, ruas, estradas, caminhos e passagens. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, estradas e rodovias. Veja que estamos falando de vias rurais. Aqui, não está constando as vias urbanas, só as rurais. E elas são formadas apenas pelas estradas e rodovias. Questão 8. Via local é aquela letra A, caracterizada por interseções em nível, não semaforizada, destandada apenas ao excesso local ou áreas restritas. Letra B, caracterizada por acessos especiais sem interseções em nível. Letra C, destinada a coletar e a distribuir o trânsito em via local. E letra D, caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, caracterizada por interseções em nível, não semaforizada. Não tem semáforo. Destinando apenas ao acesso local ou áreas restritas. Então, é a via local. Questão 9. Via coletora é aquela letra A, caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo. Letra B, destinada a coletar e a distribuir o trânsito, possibilitando-o dentro das regiões da cidade. Letra C, coletar o trânsito em estradas e rodovias. Letra D, caracterizada por ruas, avenidas e vielas ou caminhos e similares. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, destinada a coletar e a distribuir trânsito, possibilitando-o dentro das regiões da cidade. Essa é a via coletora. Aquela que tem capacidade de coletar e distribuir o trânsito nas cidades. Questão 10. Constitui dever nas vias terrestres. Letra A, colocar o veículo na via pública sem observar as cautelas necessárias. Letra B, absteça de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Letra D, não guardar distância de segurança entre o veículo conduzido e o que segue imediatamente em frente. Letra D, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for entrar à esquerda. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra B, absteça de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. veja aqui, aqui, constitui-se dever nas vias terrestres. Aqui, o erro está aqui, colocar o veículo na via pública sem observar as cautelas necessárias. Tem um erro aqui, sem observar as cautelas necessárias. Está errado. Também não guardar distância de segurança, também está errado. E deslocar com antecedência para o veículo para a faixa mais à direita, quando for entrar à esquerda, também está errado. Não pode deslocar com antecedência. Questão 11. Via de trânsito rápido é aquela. Letra A, caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções e travessias de pedestres e em nível. Letra B, caracterizada por interseções em nível sem acessibilidade direta, controlada por semáforo. Letra C, por onde transitam veículos pessoas, compreendendo pistas, calçadas e acostamento. E letra D, com passagem em nível não metaforizado, que devia ser semaforizado, possibilitando o trânsito dentre as regiões. Aqui está falando de trânsito rápido. A alternativa correta é a letra A. Letra A, que é caracterizada por acessos especiais com trânsito livre de pedestres e travessias de pedestres em nível. Veja que aqui, geralmente caracteriza o trânsito rápido por essas duas palavras aqui, acessos especiais e trânsito livre. Questão 12. Onde não há sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovês é de... Letra A, 80 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Letra B, 110 km por hora para automóveis e caminhonetas. Letra C, 60 km por hora para caminhões. Letra D, 90 km por hora para os demais veículos. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra B. 110 km por hora para automóveis e caminhonetas. Isso aqui, onde não há sinalização regulamentadora. Está falando também da velocidade máxima nas rodovias. Questão 13. A velocidade mínima permitida numa via de trânsito rápido. Letra A, é a que o condutor achar conveniente. Letra B, não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Letra C, será de acordo com o modelo e as condições do veículo. Letra D, todas as alternativas estão corretas. vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Vocês têm que saber. A velocidade máxima, se for do ar de trânsito rápido aqui, é 80 km. E a metade é 40. Menos de 40, é inferior à metade. Então, a letra B, não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Questão 14. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias será de Letra A, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Letra B, 60 km por hora para os demais veículos. Letra C, 80 km por hora para os automóveis e caminhonetas. E letra D, 40 km por hora para caminhão. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Questão 15. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será de Letra A, 40 km por hora nas vias arteriais. Letra B, 20 km por hora em qualquer via urbana. Letra C, 30 km por hora nas vias coletoras. Letra D, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Letra C, 30 km por hora em qualquer via urbana. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. A via de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 quilômetros. Então, é a única que está certa aqui. Está falando, né? Velocidade máxima. Nas vias urbanas. Questão 16. A estrada é considerada uma via, letra A local, letra B secundária, letra C rural, letra D preferencial em relação a qualquer outra. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C, rural. Falando aqui, a estrada. É considerada uma via rural. Além da rural, tem as rodovias também, que é rural também. Questão 17. 7. Em qualquer situação é permitido o condutor transitar pela contramão. Letra A. Quando não existir sinalização, que o proíba. Letra B. Para ultrapassar outro veículo unicamente pelo espaço necessário para esse fim. Letra C. Em nenhuma situação. Letra D. Quando não prejudicar a circulação dos outros veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Para ultrapassar outro veículo e unicamente pelo espaço necessário para esse fim. Veja que está falando que é somente aqui a situação. Falando aqui qual a situação que é permitido o condutor transitar pela contramão. Só neste caso aqui. Na hora de ultrapassar. Ele está numa mão, ele vai ter que ir para a outra mão para fazer a ultrapassagem. Questão desútil. Quando uma pista de enrolamento de mão dupla for dividida ao centro por duas faixas amarelas contínuas. Isso significa letra A. Proibido a ultrapassagem nos dois sentidos. Letra B. Permitido a ultrapassar. Letra C. Proibido a ultrapassar pela direita. Letra D. Proibido a ultrapassar pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Proibido a ultrapassar nos dois sentidos. Isso aqui quando a pista de enrolamento de mão dupla. Veja aqui. Mão dupla. For dividida ao centro por duas faixas amarelas. Significa que é proibido a ultrapassar nos dois sentidos. Questão 19. Numa pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Os veículos de maior velocidade para ultrapassar devem usar as faixas. Letra A. Da direita. Letra B. Do centro. Letra C. Da esquerda. Letra D. Qualquer faixa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Da esquerda. Veja que está falando. Em uma pista de enrolamento com várias faixas. Várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Os veículos de maior velocidade. Veja aqui. Maior velocidade. Também para ultrapassar deve usar as faixas da esquerda. Questão 20. O trânsito de veículos nas vias terrestres, aberta à circulação pública, obedecerá a seguinte regra geral. Letra A. Ao ser ultrapassado, o motorista deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra B. A ultrapassagem do veículo pelo acostamento é permitida. Letra C. A circulação será feita somente pela direita da via. Letra D. Quando veículos, transitando por flúor que se cruzem, aproximar-se de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Letra D. A alternativa correta é a letra D. Quando veículos, transitando por flúor que se cruzem, aproximar-se de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Questão 21. A via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Chama-se letra A local, letra B arterial, letra C coletura e a letra D trânsito rápido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C coletura. Questão 22. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, ambulâncias e os da polícia, têm trânsito livre quando? Letra A. Identificados por dispositivo de alarme sonoro e de luz vermelha intermitente e em serviço de urgência. Letra B. Emissão especial. Letra C. Escoltado por batedores. Letra D. Na via pública em qualquer situação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Identificado por dispositivo de alarme sonoro e de luz vermelha intermitente e em serviço de urgência. Vamos à próxima questão. Questão 23. As marcas separadoras de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são letra A, contínuas, letra B, interrompidas e seccionadas, letra C, interrompidas e letra D, seccionadas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A. Veja que está falando sobre faixas que indicam proibição de ultrapassagem. Então, são as faixas contínuas. Questão 24. É proibido a todo o contor de veículo. Letra A. Usar o limpador de para-brisa sem que esteja chovendo. Letra B. Usar a buzina entre as 22 e 6 horas. Letra C. Dirigir com as duas mãos no volante. Letra D. Usar o cinto de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. É usar a buzina entre as 22 e 6 horas. Essa alternativa aqui é proibida. As outras são alternativas corretas. Questão 25. Nas vias em que o estacionamento for proibido, a parada de veículos poderá ser feita letra A sobre o passeio. Letra B. Restringindo-se ao tempo necessário à carga e à descarga. Letra C. Restringindo-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros sem interromper o trânsito. E letra D. Baseando-se no tipo e modelo do veículo em circulação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Restringindo-se ao tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiros sem interromper o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 26. É proibido a todo o contorno de veículo. Letra A. Ultrapassar pela esquerda da pista. Letra B. Dirigir em estado de embriaguez alcoólica. Letra C. Conservar o veículo na faixa de direção. E letra D. Dá preferência ao pedestre quando este estiver sobre a faixa. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B. Dirigir em estado de embriaguez alcoólica. Veja que está falando. É proibido. As outras alternativas são alternativas obrigatórias. Mas é proibido a letra D. Dirigir em estado de embriaguez alcoólica. Questão 27. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, e não houver faixa especial, são as da direita destinadas aos veículos. Letra A. De passeio, caminhonete e motocicletas. Letra B. Mais lentos e de maior porte. Letra C. Que efetue uma ultrapassagem. E letra D. De duas ou três rodas com carro lateral acoplado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Mais lentos e de maior porte. Vamos à próxima questão. Questão 28. Nas vias onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima em quilômetros por hora será... Letra A. 60 quilômetros nas arteriais. Letra B. 110 para as rurais. Letra C. 50 quilômetros nas locais. E letra D. 80, aliás, 90 quilômetros para as coleturas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. 60 quilômetros nas arteriais. Questão 29. Todo contudo de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Letra A. Somente na faixa de segurança. Letra B. Em qualquer situação no trânsito. Letra C. Quando a luz estiver verde para o veículo. Letra D. Somente quando se tratar de pessoa idosa ou deficiente físico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Em qualquer situação no trânsito. Questão 30. Na via urbana é caracterizada por... Letra A. Trânsito livre, sem interseções e com acessos especiais. Letra B. Da prioridade de trânsito aos veículos sinalizados. Letra C. Acessos especiais com trânsito livre. Letra D. Ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública. Situados na área urbana. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Ruas, avenidas, vielas ou caminhos similares abertos à circulação urbana. Um beijo aqui está falando sobre via urbana. Tchau. E словو. E aí